A Polícia Rodoviária Estadual lançou na madrugada desta quinta-feira mais uma Operação Réveillon. Durante este final de semana, os policiais rodoviários estaduais estarão nas rodovias fiscalizando, orientando e garantindo a segurança dos motoristas em todo o estado. Durante os cinco dias de Operação Réveillon, os policiais rodoviários estaduais estarão nas PRs orientando os motoristas para que trafeguem com segurança. Vale lembrar que este ano, a Operação Verão vai até o dia 3 de janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, serão realizadas ações com aparelhos de radar espalhados pelas rodovias para medir a velocidade dos veículos nas vias, equipamentos etilométricos para fiscalizar o consumo de bebida alcoólica e outras infrações de trânsito. A Operação Réveillon, do ano de 2021-2022, para a 4ª Companhia de Polícia Rodoviária, ela se transforma em uma operação muito importante, justo porque nós estamos em um período pandêmico em que as pessoas estão começando a sair de casa, então nós temos um aumento natural no fluxo das rodovias que estão sobre a nossa área, sobre a nossa circunscrição. Nossos patrulheiros, eles estão diuturnamente preocupados com a segurança da população e de todos os usuários da rodovia. Então, nossos patrulheiros, eles estão aptos a atender acidentes, se necessário for, e também realizar as fiscalizações para que as pessoas consigam sair de suas residências, chegarem até os seus pontos de turismo, seus pontos de passeio e retornarem com segurança. A Polícia Rodoviária sempre está aí para ajudar os motoristas. A joia não é só fazer a fiscalização por fiscalizar, mas a Polícia Rodoviária, ela traz segurança viária. E também, um ponto importante que o senhor tocou, é que os motoristas têm a coparticipação nessa segurança viária, né? Então, o motorista, antes de sair da sua casa, antes de pegar a rodovia, ele tem que certificar que ele está em condições, realmente, de pegar a rodovia, dirigir o seu veículo, ele tem que estar descansado, ele não pode ingerir bebida alcoólica, tem que prestar atenção na sinalização viária, inclusive acreditar na sinalização viária, respeitar os limites de velocidade, ter os seus documentos de porte obrigatório, e, obviamente, o seu veículo em condições de trafegabilidade. Tudo isso para trazer segurança e, como eu disse, né? Chegar ao ponto e depois retornar para casa com segurança.